O melhor especialista em marketing digital. Pelas suas competências e demonstrações práticas, é conhecido no mercado como o melhor especialista. Escreveu três livros à volta destas matricas. O marketing digital com 20 e 70 graus. Para quem não leu, eu aconselho, Sr. Raul, e aconselho devidamente a fazê-lo. O vídeo marketing e as redes sociais, presente em 70 graus. Então, vamos ouvir o que é que o Vasco Marques tem a dizer. Uma palma. Bem, antes de mais, é um prazer estar aqui convosco. Muito honrado pelo convite. E vou dar o meu melhor para que seja um momento interessante para vocês. E vocês também vão dar o vosso melhor, espero eu. O tema é redes sociais 360. Isto tem a ver com uma presença diversificada nas redes sociais. Isto porque estarmos só numa rede social, apesar de ser um desafio grande, não chega. Por outro lado, existe um mar de redes sociais. Então, o dilema típico é, mas afinal, em que redes sociais deve estar presente? E depois a pergunta a seguir é, quantas pessoas são precisas para gerir isso tudo? Porque é um desafio grande, não é verdade? Quais é que acham que são as redes sociais mais importantes? Genericamente. Facebook, não há dúvidas. LinkedIn. O LinkedIn para ter o meu perfil pessoal e a página da empresa. Curiosamente, esta semana, estive numa escola de negócios e perguntei, portanto, era um evento para pessoas, um evento de empregabilidade, e perguntei quem é que tinha LinkedIn e metade da plateia não tinha. Curiosamente. Um público mais jovem, não é? É natural que um público profissional, é natural que todos, ou quase todos, tenham. Num público mais jovem, realmente é preocupante não terem, porque se estamos à procura de novos desafios, o primeiro passo, que nem sequer é diferenciador, é ter LinkedIn. Portanto, temos que ter. Isto porque, de repente, pensamos que temos uma boa presença digital e faltam algumas coisas mais básicas. Portanto, independentemente da nossa situação profissional, é obrigatório termos um perfil no LinkedIn e, claro, uma página da empresa, que não vai ter um impacto de ter uma página de Facebook, mas é importante. Mais alguma rede social ou social media? Portanto, quando eu pergunto rede social, é um social media, portanto, que é um termo um bocadinho mais abrangente. Mais algum? Instagram tem vindo a crescer muito. 2016 foi um ano fortíssimo para o Instagram. Se calhar, ao contrário das expectativas, o Instagram cresceu muito. O Facebook tentou comprar o Snapchat. O Snapchat não se quis vender, se calhar mais valia. Entretanto, o Instagram foi copiar alguma... a palavra certa foi copiar, mas isto hoje em dia tudo se copia, não é? Não é apropriado de ninguém uma determinada função na rede social. Então, copiou as histórias, que é um sucesso no Instagram. As histórias no Instagram têm 150 milhões de utilizadores únicos diários e 600 milhões de utilizadores únicos mensais, o Instagram. E as histórias, 150 milhões. Portanto, tem vindo a crescer muito. Não sei se têm notado, diariamente há muita gente a entrar no Instagram. Amigos vossos, empresas, etc. No Instagram vemos lá as pessoas que estão a entrar. Portanto, está a haver aqui um grande fluxo, de repente, de pessoas e empresas que estão a acordar para o Instagram neste momento que vem. Isto, se calhar, é sério, não é uma brincadeira de minutos. Se calhar é uma rede social a sério. Por isso, fundamental. É claro que um Instagram é mais importante, aqui, por exemplo, para a escola, do que para o escritório de advogados. Naturalmente. Portanto, há negócios que é mais relevante que outros. Se bem que qualquer negócio o poderá utilizar, mas alguns fazem mais sentido que outros. O Instagram tem a novidade também nas histórias que é possível fazer transmissões em direto e teve mais alguns extras. E recentemente, agora, a possibilidade de publicar várias fotos e vídeos, até 10, um álbum de fotos e vídeos dentro do Instagram. Mais alguma rede social? Que acham que seja importante? E o YouTube? Muito importante. Mas acham que as organizações, de uma forma geral, têm uma boa presença no YouTube? Ou sequer têm presença? Qual é a vossa sensibilidade? Não tem. Bem, da minha experiência, há 5 anos atrás, do mesmo modo que estamos aqui a falar no evento de redes sociais, fiz uma série de eventos sobre vídeo e YouTube e o panorama era muito mau. Portanto, a maioria das empresas ou não tinha canal, ou tinha lá um canal com um vídeo ou outro que publicou, há meses ou anos, e nunca mais publicou nada. Hoje, o panorama não mudou quase nada. É daquelas áreas que está sendo muito lenta a adaptação, a área do vídeo. Se calhar, mais depressa, eu publico um vídeo no Facebook, se bem que na componente de vídeo, mesmo no Facebook, creio que há uma adaptação ainda muito lenta às necessidades, àquilo que estamos a consumir. Mas no YouTube, o panorama não é muito interessante nas empresas, de uma forma geral. Não só em Portugal, mas de uma forma geral. Mas porquê que o YouTube é importante? Primeiro, é o segundo motor de pesquisa, a seguir ao Google. Quando nós queremos vídeos, vamos ao YouTube. Quando eu faço pesquisas no Google, aparecem vídeos do YouTube. Por isso, tem imensas vantagens. Para posicionamento, para vídeo SEO, para session general optimization, para publicar vídeos no site e no blog, deve ser do YouTube, é muito importante. A conclusão que eu cheguei, da interação que tive com as empresas, é que não estão no YouTube ou não estão a postar no vídeo porque acham que é caro e complicado. Não é que seja errado este documento. Em parte, é certo. Vem do passado, de alguns anos atrás, há uma dúzia de anos atrás, ou meia dúzia, em que realmente era caro. E ainda hoje, quando eu quero ir para o panorama profissional, realmente é caro. É uma boa aposta, é caro, não é para todos. Mas, hoje em dia, há muitas possibilidades, muitas, não há mesmo desculpas, de criar vídeos facilmente, sem serem amadores. Ou sendo amadores. Hoje em dia, criar vídeos amadores não é mau. São mais autênticos, cria mais interação. Agora, tenho que fazê-lo da forma certa, dependendo do que eu quero comunicar. Mas o que é importantíssimo é... Mais alguma queiram destacar? Tumblr. Ok. O Tumblr é um mix entre um Facebook e um blog. Público mais jovem. Exatamente, com o público mais jovem. Como se pode ver pelo gráfico, temos um número de utilizadores interessante. 550 milhões. Também é interessante. Mais alguma queiram destacar? Ou que esteja aqui, ou que não esteja aqui. Snapchat. O que é que vocês pensam sobre o Snapchat? Não. Estão todos à banar a cabeça. Quem é que usa Snapchat? Uau, 3, 4, 5, 6 pessoas. Ok. Muito bem. É um público essencialmente mais jovem. Verdade. O público mais forte é até aos 18. Não quer dizer que aqueles que não levantaram o braço não sejam jovens. São jovens há mais tempo. É a única diferença. Até aos 18 anos é quase toda a gente que utiliza. Há aqui alguém que tenha 18 anos e que não utiliza Snapchat? Se claro, não há aqui ninguém com 18 anos também, não é? Tem 18 anos duas vezes. Depois, até aos 18 e 25 já diminui. 25 e 35 diminui ainda mais. É certo que realmente o Instagram com as histórias, no fundo, roubou um pouco de público. Se bem que o Snapchat é uma rede social diferente, funções diferentes, portanto, para um público muito específico, naturalmente, para um público mais jovem. Portanto, se quiséssemos definir... Onde é que estão mais empresas? Facebook, sem dúvida. Aí, sem qualquer dúvida. É número um em tudo. No YouTube. Do YouTube. O que eu vejo demais tem a ter a ver com o papo mais atual, para para a vida de surgir conteúdos e manter uma construção ativa. No YouTube. No YouTube. Sim. Em parte é verdade, exatamente. É essa ideia que existe. Por isso é que se claro, não tem uma presença mais ativa. Mas hoje em dia há muitas formas de eu produzir vídeo a custo zero. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Muito forte. No Instagram, inicialmente, era para um público mais jovem. Hoje em dia, quase toda a gente utiliza Instagram. Quem é que usa Instagram? já agora, só para ter uma ideia quem não levantou o braço não vejo ninguém que não tenha levantado mas alguém que não tenha levantado pode se esconder debaixo da cadeira quase toda a gente diria 90% aqui do público que tem Instagram e depois há aquela questão que é tem Instagram pessoal mas podem não ter Instagram pessoal e tem um Instagram para a vossa empresa tudo bem, podem dizer eu não gosto de Instagram tudo bem, mas a minha empresa é interessante ter Instagram é como há muita gente que não gosta de Facebook mas reconhece que Facebook é importante e queria uma página de Facebook para o negócio quem diz Facebook diz, se calhar outro Social Media portanto, se quiséssemos aqui resumir genericamente, claro que se vamos a falar do setor de turismo, tínhamos que ir para outras para além destas, depende das áreas ou por exemplo aqui no Social Media não temos um Scribe ou um Slideshare que é bom para colocar PDFs, por exemplo imaginem quem está na atividade formativa aqui alguém está na atividade formativa na área da formação é importante utilizar o Issue I-S-S-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U E depois, ou ficamos por estas três, ou optam por Twitter. O Twitter, se for um negócio, tipicamente em Portugal, pode não ser a rede social que terá mais público, a não ser que esteja na área dos mídias, por exemplo. Mas o Twitter continua a ser uma rede social interessante, porque tem características únicas. O que é que vocês pensam do Twitter? Quase? Influenciadores, mídia... Ok. Exatamente. Com um aspecto importante, o Twitter é muito prático e funciona muito bem. Queria acrescentar algo mais? Exatamente. Estados Unidos, também. Sim. Sem dúvida. Exato. Se o meu mercado é o mundo ou é fora da Europa, o Twitter é importante. Ou estamos, sei lá, no turismo. Sem dúvida. E há aqui uma outra questão. Que é, de uma forma geral, em Portugal somos muito pouco crentes do Twitter. É verdade? Ninguém aqui ficou entusiasmado com o Twitter. Mas pensem numa coisa. Já repararam que, quando existe comunicação, por exemplo, seja em eventos, quando foi o Web Summit, ou na televisão, até em novelas, já vi novelas, eu não costumo ver novelas, mas ao fazer zapping, apanhando uma novela, hashtag não sei quantos, pelo Twitter. E eu pensei, novelas, Twitter? Mas quem vê novelas utiliza Twitter? Não me desprezando, o público vê novelas, mas estou numa novela, vou usar Twitter ou vou usar Facebook? Se repararem, na televisão, sempre que há uma interação, seja novelas, seja aqueles programas de dança, de canto, etc. É sempre o Twitter. Ou pelo menos há sempre o Twitter. Por que será? Aparentemente não faz sentido essa escolha. Por que é que não usam outra rede social? Por que é que será? É mais... Fácil? É mais simples produzir conteúdos? Verdade, sim. É verdade, mas não é essa a grande razão. Não conseguem saber no tempo de alguém que está a ver e quem está a colaborar com ele? Consegue-se ver em tempo real? Também é verdade. O Twitter é uma rede social no tempo real, o Facebook não é? E é mais utilizado para a atualização do Estado. Ou seja, exatamente isso. A pessoa está a fazer a filme naquele momento. O Twitter é mais utilizado exatamente para isso. Para contarmos o nosso dia a dia, agora vamos fazer isto. Esta pessoa passou por um... Itaúdico. Certo. O Twitter é mais utilizado para isso. Certo. A questão é, por que é que o Twitter... Estou a dar um exemplo em Portugal. Nos Estados Unidos não nos surpreendam, no Reino Unido ou outros países. Mas em Portugal, o Twitter, quando há um evento... Um evento tecnológico, especialmente. Ou qualquer comunicação a fazer com a televisão, que seja por rede social. A não ser que digam, ah, vão ao nosso Facebook e respondam. Pronto, aí podem dizer qualquer rede social. Mas quando eu quero interagir, em vez de enviar um e-mail, que isso era antes, eu quero interagir por rede social, para interagir é sempre por Twitter. Não é? Pode haver Instagram também. Mas quando há Instagram, também há Twitter. Como as mensagens são coisas, é mais fácil de analisar. Verdade. E o motivo negativo. Verdade. Mas ainda há aqui um outro motivo. As hashtags. Exatamente. As hashtags. As hashtags. Porque, por incrível que pareça, o Twitter é a única rede social em que a hashtag realmente funciona. Exatamente. Podem dizer, ah, mas no Instagram também funciona bem. Verdade. No Instagram funciona bem. Só que o Instagram só tem fotos e vídeos. Não tem texto. Então, se eu quero comunicar, enviar um comentário, para um evento, seja o que for, para a televisão, só consigo, para ser infalível, é pelo Twitter. Porque é a única rede social em que o hashtag funciona bem. Por isso aquela questão do real time, do trending, assuntos do momento, vemos lá de dia, etc. Funciona realmente bem. Se calhar é por isso que o Twitter ainda cá está, não é? Porque o Twitter já tem os aninhos. Ainda cá está. E foi pensada um pouco à prova do futuro. Ainda hoje é uma rede social, eu diria, futurista. Muito curta. Conteúdos curtos. Objetivo. Fácil. Simples. Hoje é super atual. O Facebook já não é... Se perguntarem a alguém mais jovem, o Facebook diz, não, já não usamos Facebook. Isso é para os cotas. Dizem os mais jovens. Já passou de moda para eles. Mas para eles o Twitter não passou de moda. Também há jovens que utilizam o Twitter. E por isso tem esse fator diferenciador. Certamente, então, a felicidade do Trump com o Twitter. Sim, deve ser uma das razões. Deve haver mais algumas. Mas isto parece um pouco cómico, mas na realidade o Twitter em Portugal ganhou mais notoriedade precisamente por alguns criarem contas para seguir a e-tanto. Para analisar... É possível, é possível. É verdade, tem casos próximos que criaram uma conta no Twitter só para seguir... Seguir os bitites do Trump. Certificamente, porque gostem ou não. Sim, sim. Estar a par do que está a acontecer, exatamente. Seguir as tendências, sim. É curio. É. É. A hashtag no Facebook funciona muito mal. Há até estudos que indicam que publicações com a hashtag têm menos alcance. São estudos, valem o que valem, mas houve uma recolha de milhares de publicações e indicaram que com a hashtag têm menos alcance. Porque a hashtag, de facto, não funciona mal. Ou, sei lá, uma pesquisa no Facebook, também tentou ser um motor de pesquisa, funciona mal. Há coisas que ele é bom, há coisas que ele é mau. E hashtag é mau. Por isso, isto significa o quê? Temos que ir a correr para o Twitter? Não, significa que a rede social tem aspectos diferenciadores. Ainda bem, há espaço para eles. Espero que continuem a ver. Acho que é uma rede social muito interessante. Espero que não desapareça. O futuro dirá. Isso ainda há muita coisa a acontecer no futuro. E vocês já falaram hoje, certamente, algumas coisas nesse âmbito. E isto é que o nosso debate é, estamos ou não estamos no Twitter? Se o meu mercado é o mundo, ou estes mercados que vimos que utilizam o Twitter existem mais? Estou. Se não for, então posso reajustar recursos, dependendo dos recursos que eu tenho disponíveis. O Google Plus vão ter por arrasto. Porque se criarem um canal no YouTube, vão criar uma página no Google Plus automaticamente. Ou se é um negócio local com o Google Maps, que querem aparecer no Google, têm que ter uma página do Google Plus, uma página local, que vai ficar integrada no Google My Business. Portanto, resumindo, não há muito como fugir em duas, três, quatro redes sociais. A não ser que digam, não, eu não tenho capacidade para isso, vou-me estar a dispersar, não vou fazer nenhuma bem. Tudo bem, vamos escolher uma. E vamos estar em uma, temos que estar bem, não é? Não estar em nenhuma rede social é que é um bocado estranho. É como uma empresa não ter site. Também é estranho. Que há empresas que não têm site. Mas é estranho, é muito importante ter um site. Por muitas razões, o site continua a ser o aspecto mais importante, apesar de cada vez, se calhar, mais invisível, aparentemente, é o aspecto mais importante, porque é onde vai, todos os objetivos, ou pelo menos os objetivos comerciais, normalmente decorrem no site, conversões, vendas, otimização dos conteúdos, aparecendo no Google, etc. Campanhas de publicidade do Google, do Facebook, normalmente vão ter o site. Portanto, o site continua a ser importante, tal como, eu diria, generalizando, o Facebook é a rede social mais importante. Não há nenhuma rede social de massas que faça frente ao Facebook. Nem o WeChat, que é o que domina na China, com 700 milhões de utilizadores, nem esse, chega aos calcanhás de 1.86 mil milhões e a crescer. Continua a crescer, não está a decair. Portanto, no mundo, somos 7.3 mil milhões, dos quais 44% tem acesso à internet, portanto, 3.4, mais ou menos, mil milhões. Dos 3.4, portanto, metade, portanto, podemos dizer que metade da população do mundo, acede, tem acesso ao Facebook. Sendo que, desta metade, se retirarmos logo os 700 milhões da China, eu diria que esta capacidade é para aí 70%, retirando o... Não usa o Facebook, nem Google, nem YouTube, tem um substituto para todos. Eles usam o WeChat, que é a rede social. Em vez de eles terem estas todas, têm uma rede social, que é o WeChat, que faz tudo, pagamentos, jogos, WhatsApp, faz tudo. Eu venho da África do Sul, e eu não sei quanto é o Portugal, o Facebook é muito mais elevado a outros vídeos do que em África do Sul. Lá utilizam o Twitter também, não é? Mais no Twitter. Pois. Eles têm funcionamento, até têm endereços feitos no publicidades, na divisão, e essas coisas todas. Sim, a África do Sul é um país bastante desenvolvido na área digital, não é? E acesso à internet também está muito bem, não está? Sim. Aliás, é um país desenvolvido em tudo, não é? Sim, bem, em tudo. Exato, como qualquer país, exatamente, sim. Portanto, este é um panorama, portanto, aqui a fotografia da área digital, digamos, do Ocidente, aqui está excluído o Oriente, naturalmente, sei lá, a Rússia, por exemplo, e mais de uma meia dúzia de países também. Bem, existem que são um caso à parte. Mas, de uma forma geral, este é o nosso panorama. Mas isto é agora, porque daqui a 5 anos pode ser totalmente diferente. Acredito que seja totalmente diferente daqui por 5 anos. E vão mexer novas redes sociais? Vão, certamente. Vão mexer novas redes sociais? Sim, sim, sim. Certamente, falou da realidade aumentada, não foi? Portanto, a realidade aumentada, eu acho que isto vai fazer revolucionar tudo. Já tarda, não temos uma realidade aumentada mais presente no nosso dia a dia, já devia existir. Acredito que isto, dentro de 5 anos, se calhar, possa sobreviver, não sei, duas, três redes sociais neste gráfico. Digo eu, é difícil para vermos 5 anos nesta área. É difícil para ver um ano. Aqui, a recomendação mais interessante é que, cada vez, eu notei, 2015 foi um marco muito forte, em que a velocidade começou a aumentar muito mais das mudanças. E, neste momento, todos os dias existem muitas mudanças. Não só nas redes sociais, mas no marketing digital. É muito desafiante, mesmo para quem trabalha nisto todos os dias. Para quem não trabalha nisto todos os dias, enfim, tem que arranjar a forma de se atualizar e de se preparar para isso. Portanto, é mais desafiante. Por outro lado, o potencial é ainda muito maior. E, como está tudo a mudar, as regras do outro sempre a mudar, os mais atentos e os mais rápidos vão conseguir trilhar o melhor caminho. Mas, neste momento, às vezes perguntam-me, então, qual é que vai ser a rede social que vai dominar daqui por 2 ou 3 anos? Creio que ninguém sabe responder a esta pergunta. Podemos dar uns palpites. Na minha opinião, daqui por 2 ou 3 anos, em princípio, o Facebook vai continuar a dominar. Ainda há muito espaço para ele crescer. Como é uma máquina tão grande, tem capacidade de observar outras redes sociais e, se as outras não se quiserem vender, ele próprio implementa o que tiver ao seu alcance. Portanto, acredito que o ciclo de vida ainda está para durar do Facebook, tal como do Google. Acredito que ainda é o ciclo de vida longo. Agora, o mais importante que isso é, a realidade é que as empresas, especialmente em Portugal, em quase todo o mundo, mas especialmente em Portugal, nem sequer estão a fazer o que deviam estar a fazer hoje, quanto mais no futuro. Portanto, é melhor pensar o que é que eu, nos últimos 2 ou 3 anos, perdi o comboio e vou tentar apanhar o comboio. E isso acontece na maioria dos negócios, não em todos, mas na maioria acontece. Mas é curioso ter dito isso, porque eu acho que de 5 anos, sei lá, mesmo até 2020, por aí, à volta de 2020, vai haver tantas alterações. Por exemplo, basta pensarmos. Era impensável o nosso smartphone ser o nosso local de trabalho neste momento e o computador é quase quando é para trabalhar, digamos, a sério, texto e coisas assim, mais old school, se calhar. De resto, é no smartphone e no tablet. Mas, se calhar, daqui por 5 anos, trabalhar no smartphone e no tablet vai ser muito old school, porque eu vou trabalhar com óculos de realidade aumentada ou qualquer outro dispositivo, o wearable de realidade aumentada, e o smartphone é quando tiver mesmo que ser, já vai ser uma coisa mais penosa. E aí, vai ser a rede social que mais se adaptar a esse dispositivo, que vai vencer, sei lá, como os automóveis vão, se calhar, dentro de 5 anos, vai ser normal andarmos com carros que conduzem sozinhos. E vamos estar a usar realidade aumentada nos automóveis e redes sociais. Qual vai ser a rede social que vai estar preparada para isso? Eu acho que estamos a dar mesmo os primeiros passos neste momento. Aqueles que trilharem esse caminho e fizeram agora um bom trabalho, vão colher dividendos e vão conseguir tirar proveito disso, para se preparar ainda melhor, para mudar mais rapidamente quando isso acontecer, com outras grandes mudanças. Tenho aqui lá o WordPress. Estou a falar do WordPress.com, que é uma plataforma de criar blogs em que podem criar um blog ou um site, depois há o WordPress.org, que ramifica do mesmo projeto para criar então um site a sério, com o próprio domínio, e que é uma plataforma muito, muito interessante. Nós estamos a fazer a transmissão em direto para o Facebook. Vamos ver se ainda estamos. Eu espero que sim. Espero que sim. Vamos ver. Agora vamos ver se está a decorrer bem. Parece que sim. Ok. Parece que sim, ou já não. Agora deixem ver. Se calhar já não. Está aqui a transmissão. Esta transmissão, que está aqui, está a ser feita diretamente para o Facebook, com uma câmera de filmar, sem computador. Isto é possível desde abril de 2016, portanto, está a fazer um ano. Foi uma nova tecnologia que o Facebook disponibilizou, que permite, através de uma câmera de filmar, comunicar. Neste caso, tem um aparelho acoplado, específico para isso, e comunica em direto para o Facebook. Foi chegar aqui, montar o aparelho, carregar no botão vermelho, viu, não vimos o estrelho, carregar no botão vermelho, estou em direto para o Facebook. Podia estar para o YouTube, o stream ou qualquer outra plataforma. Isto para demonstrar o quê? Como o poder que as redes sociais nos dá, que há um ano atrás não tínhamos este poder, tão facilmente poder estar em direto. Claro que também posso estar em direto através de um smartphone. Posso pegar o meu smartphone, isto certamente vocês já fizeram, já fizeram transmissões em direto pelo smartphone. Portanto, podem fazer através da página ou através do perfil. Eu vou demonstrar através da página. Portanto, eu entrei na aplicação do Facebook, fui à página e agora tenho cá em baixo a opção transmitir em direto. E eu vou colocar aqui em direto de visão. Qual é a diferença entre fazer no smartphone e fazer na câmera? Claro que na câmera tem muito mais qualidade. Vamos entrar aqui. Em direto de visão. Portanto, ele dá para fazer na vertical ou na horizontal. Eu vou só tirar aqui a capa para vos demonstrar aqui uma coisa. Ok. Uma novidade é que a transmissão agora permite fazer na horizontal. Antes era um quadrado. Não sei se se lembram que a transmissão era um quadrado. Com menos qualidade, agora eu posso selecionar sequer na horizontal ou sequer na vertical. Portanto, agora está na horizontal. E estou a transmitir pelo smartphone também. Portanto, eu posso fazer pelo smartphone, posso fazer por uma câmera de filmar ou por uma GoPro ou por uma câmera de fotografar com o devido aparelho. E posso também fazer, através da página do Facebook, com uma webcam. Ora, está a dizer que está em direto. No caso de fazer e-mobile, existem vários aparelhos que nos facilita para ter uma estabilidade adicional. Então eu vou colocar aqui... Vou colocar aqui neste aparelho. Vou ter que virar isto ao contrário. Espero que isto não fique ao contrário. Vamos lá ver. Ora, vamos lá ver. Podem ter pilhas. Pode ser o caso. Não está a ligar. Ora, vamos ver se tem pilhas. Queria-vos mostrar isto porque isto é uma gimbal. Ou seja, isto é um estabilizador para smartphones. Não sei se já alguma vez tiveram... Viram como é que isto funciona. Isto é idêntico àquilo que nós vemos num drone. O vídeo do drone está estabilizado. Então, esta tecnologia é idêntica e que permite, neste caso, com a facilidade do mobile... Parece que já consegui ligar. Não me perguntei como. Mas já consegui ligar. Ok. Cá está. Eu não sei se isto ainda está em direto. Vamos já ver. Ok. Agora, vamos ver se ainda estamos em direto. Ok. Vamos aqui. Agora, como podem ver, eu posso mexer à vontade e o vídeo está sempre estabilizado. Ou seja, podem subir escadas, podem fazer o que quiserem. Ou seja, com este setup câmara de filmar exige investimento na tal peça, na câmara, enfim, e trazer. Não é portátil. Este setup é portátil. Trouxe-se naquela bolsa. Cabe numa bolsa de mulher. Mas, isto é, uma bolsa de mulher cabe tudo, não é? Mas também cabe numa bolsa de homem, onde cabe pouca coisa. Portanto, isto desmonta-se. Estamos em direto. Cá está. Qual é a vantagem? Ficamos com uma transmissão suave, profissional. Se eu pegasse aquela câmera não ficava tão boa como esta porque não ficava suave. Portanto, tem a vantagem que com o setup portátil estou num evento e estou em direto. E sobre aquela questão de produzirmos vídeos para o YouTube, até eu posso estar em direto com o smartphone. Investimento, zero. Já tenho o smartphone. Quer dizer, não convém que seja o Nokia 3310, não é? Bem dos novos. Se calhar agora há uns novos, não é? Se calhar pode ter melhor câmera. Mas se tiver uma câmera minimamente interessante, quase todos os telefones têm. Faz uma boa transmissão. e depois, o vídeo da transmissão que fez para o Facebook com este... Ou seja, isto pode ser com um selfie stick. Se for com um selfie stick já ajuda a estabilizar também. Melhor dá-te pegar na mão. E depois, o vídeo da transmissão do Facebook pode descarregar. Vão à sua vossa página, descarregam e carregam no YouTube. É um vídeo live, não precisa de edição, nem deve ter edição. É autêntico, foi o que foi. Decorreu. Vou ao YouTube, publico, um bom título, boa descrição, boa transmissão, boas tags, etc. Estão a mexer a mão que é para ver o delay, não é? Está a mexer a mão para ver o delay da transmissão. Está a ver a transmissão. Ok, já temos aqui várias pessoas. Já agora, vou-vos lançar aqui um desafio. Eu vou passar isto para o público para vocês verem como é que isto funciona. Podem mexer no joystick. Só não deixem que ir ao chão. Quem estraga, apaga. Não é? Costuma-se dizer isso. Como isto já é velhinho, estou a precisar do novo. Portanto, não me importo que deixem que ir. Então, eu vou-vos lançar aqui um desafio. Vocês agora, se quiserem, podem ir à minha página Vasco Marques e podem fazer um like na transmissão em direto para eu depois mostrar-vos um truque a seguir o que é que podemos fazer com esse like. Um like na publicação, no direto. E depois vou-vos dizer o que é que podemos fazer com esses likes, que é um truque muito interessante. Entretanto, posso passar aqui para a audiência. Pode começar por ali. Podem mexer à vontade para... Eu queria que vocês experimentassem o efeito da estabilização. Convê tem um efeito de estabilização incrível. E o joystick permite movimentar a câmera para cima e para baixo. Ok. Cá está. Portanto, temos a possibilidade no Facebook de transmitir em direto com câmera profissional, com gimbal e também, se for aqui à minha página, há uma nova forma de transmitir que é começar o vídeo em direto diretamente da página com o webcam. Se quiserem fazer um webinar, podem utilizar esta opção. ele utiliza a webcam do vosso portátil ou liga uma webcam, já agora recomendo a Logitech C920, é a melhor webcam, e conseguem estar em direto a fazer um webinar. Então, nem usam o smartphone, nem usam a câmera, fazem com esta opção que é recente. Nem todas as páginas têm, mas quase todas têm. Só conseguem ver isto através do computador. No mobile, tem a opção do mobile, se for ao computador, não tinham nenhuma até agora, no computador não era possível e agora é possível com esta opção. já agora, vou atualizar aqui a página e vamos ver aqui a nossa transmissão. Cá está, cá estão vocês, querem ver? Ah, já agora vamos ver o efeito. Vão a ver a levantar, viram a câmera a levantar-se, como ela está super suave. Cá está. Cá está. E é possível tirar o espelhamento da imagem que é o reflexo da realidade? Está ao contrário. Pode-se mudar a câmera. Tem o botãozinho em cima e podem mudar para a câmera traseira e vocês estão a ver a câmera traseira, exatamente. Neste caso, deve estar no modo da câmera frontal. Aonde aqui? Pois, sim. Mas... Isso aí não há nada a fazer. Exatamente. Exatamente. Cá está. Portanto, fica com uma estabilização muito interessante, não fica? Muito boa. Isto depois pode voltar para trás? Só depois de terminar. Portanto, enquanto está em direto não consegue movimentar-se, mas depois de terminar, fica o vídeo carregado automaticamente e depois pode voltar para trás e para a frente e é uma excelente forma de produzir vídeo para o Facebook e para o YouTube. E, aliás, agora, se quiserem depois retirar uma parte para o Instagram, 60 segundos, para o Twitter, 140 segundos. são os limites de vídeo. Cá está. Grande estilo. Aqui estão eles. Cá está. Cá está. Lá atrás a menina muito atenta a ver. Vai ficar viral. Este vai ser o live mais viral. De agora, deixei... Ok, está aqui. Muito bem. Ok, muito bem. Vamos voltar aqui. E agora, temos aqui um panorama. Normalmente, as organizações têm quatro tipos de objetivos. Com o marketing digital. Queremos notoriedade. Normalmente, o primeiro passo, se pensarmos do ponto de vista de percurso ou de funil ou o que queiramos chamar, ou do customer journey, normalmente, o nosso primeiro passo, queremos aumentar mais notoriedade. Há quem já tenha, mas mesmo a Coca-Cola continua a fazer campanhas de notoriedade e está farto de ter e não para de fazer. Ou o Continente ou qualquer outra organização com muita notoriedade não para de... Toda a gente tem que continuar a fazer campanhas de notoriedade senão parece que deixa de existir. Então, um dos objetivos em qualquer organização é a notoriedade. Ainda funciona? Ficou virado ao contrário. Carrega no botãozinho branco. Se rodar, o joystick tem um botão branco. Ora, carrega nesse botão. Uma vez. Ligou? Ok, já ligou. Pronto. Ok. De repente ficaram assustados. Aquilo começou a andar sozinho. Ok. Se calhar pode... No joystick, rode para a câmera ficar ok, pode ser assim. Mas se quiser rodar no joystick o joystick consegue controlar a câmera. Para cima e para baixo. Ok. Acho que ganhou vida própria neste momento. Está com inteligência artificial. Ok, já está. Parece ser um Tesla neste momento. Então, um dos objetivos é notoriedade. Toda a gente quer notoriedade. Na verdade. Também é importante... Aqui a questão é isto faz-me lembrar as empresas costumam se for uma formação por exemplo de SEO ou de AdWords tudo o que seja Google costumam dizer assim nós queríamos aparecer pelo menos na primeira página. Pelo menos. Podia ser mais à frente que a primeira. Nós queremos aparecer na primeira página em primeiro lugar. E eu pergunto pronto, muito bem. É um desafio grande mas é possível. E depois eu pergunto assim mas para que palavra-chave? Mas fico a olhar para mim para que palavra-chave? Não, quero aparecer em primeiro lugar. A questão é que se nós não definimos para que palavra-chave nem sequer conseguimos trabalhar para esse sentido. Temos que definir quais são as palavras-chave que eu quero definir. É a mesma coisa que eu disser assim eu quero ser muito conhecido. Até a Maria Leal queria ser muito conhecida e ficou conhecida, não é? A questão é que temos que definir o que é que eu quero ser muito conhecido. Do profissional de uma arte em digital de contar andotas o que é que eu quero ser conhecido? Quero definir. Quero ter boa notoriedade profissional de marketing digital. Muito bem. Então, se for para Google vou começar quero trabalhar as keywords profissional de marketing digital formador, consultor vou definir umas 20 ou 30 vou trabalhar depois já por cursos específicos que se faz para trabalhar nesse sentido para se chegar lá. E nas redes sociais também se calhar vou começar a fazer vídeos vou fazer um directo por semana vou escrever um artigo no meu blog vou escrever um artigo no Pulse do LinkedIn vocês utilizam Pulse do LinkedIn? Já viram falar no Pulse? Alguém aqui publica no Pulse? Só para terem uma ideia? muito bem mas tem uma presença muito boa no LinkedIn nos grupos também o Pulse do LinkedIn é fantástico e deixa sem desculpa quem diz eu não tenho um blog pode ir ao Pulse do LinkedIn e escrever lá uma publicação é um blog do LinkedIn e portanto vou trabalhar para ter mais notoriedade um conjunto de ações posso fazer publicidade enfim há muita coisa que pode ser feita hoje em dia aquilo que melhor se pode apostar especialmente se for um consultor por exemplo na área da formação também excelente é produzir conteúdos especialmente vídeo naturalmente especialmente vídeo mas não só vídeo o vídeo hoje em dia é o conteúdo central é o conteúdo dos mais importantes não deve ser o único mas não estar no vídeo é quase como não insistir no digital porque se compararmos com um concorrente que está no vídeo forte e se eu não estou no vídeo eu vou se ir a perder muito porque se o outro pelo menos estiver a fazer bem vai conseguir criar uma relação mais próxima mais direta mais notoriedade com muito mais autoridade portanto o primeiro objetivo é notoriedade tenho que trabalhar para isso não adianta eu estar a tentar vender ou fazer interação ou qualquer outro objetivo se não trabalhar a notoriedade depois normalmente o passo a seguir é a interação tenho muita notoriedade vídeos imagens artigos blogs o que for depois é a interação que é um feedback que eu tenho do público pode ser comentários no facebook partilhas comentários no blog por e-mail enfim o que for tenho interação da minha audiência no youtube tenho comentários tenho interação em todo lado esta interação é um reflexo da notoriedade já conquistada e também são sinais são estímulos para mim da qualidade do conteúdo ou não de interagir com a audiência portanto é o próximo passo e já vamos aos outros dois quando eu quero notoriedade e interação podemos montar aqui uma tática mais ou menos como isto em que o foco é o conteúdo de qualidade no digital vamos sempre parar a conteúdo de qualidade é como eu ter um automóvel e não ter gasolina ele não anda e portanto se eu não tiver conteúdos de qualidade no marketing digital não adianta agora aqui a questão é o que é que são conteúdos de qualidade conteúdos de qualidade não são os conteúdos do meu umbigo são conteúdos que servem a minha audiência por exemplo imagine no meu caso o ideal é que eu publique mais ou menos 80% dos conteúdos de interesse para vocês o que é que vos interessa na minha página quero ir lá e ver conteúdos o que é que há de novo no marketing digital o que é que mudou nas redes sociais táticas interessantes truques interessantes que podem fazer como é que eu vos posso ajudar seja a nível pessoal ou profissional na área digital redes sociais etc então devo trabalhar para isso em primeiro lugar é preciso ter visão para fazer isso há empresas que podem pensar então eu vou estar a produzir conteúdos para os outros em vez de estar a vender os meus produtos podem achar um bocadinho estranho temos que ver um bocadinho a longo prazo que é se eu quero notoriedade de interação tem que ir por aí se eu publicar conteúdos comerciais ninguém vai querer saber de mim não é? agora se eu publicar conteúdos interessantes aí vou ter atenção então o conteúdo então o conteúdo pode ser em vídeo para vídeo temos possibilidades de publicar vídeo nativo nestas plataformas todas Vimeo Tumblr Twitter Instagram Facebook Youtube e Wordpress posso publicar imagens também nestas redes sociais vídeos em direto temos nestas principais isto é o Periscope do Twitter ou se quisermos diretamente no Twitter o Periscope está integrado no Twitter Youtube Facebook e Tumblr posso publicar artigos no meu site ou no LinkedIn e paralelamente posso usar se fizer sentido o Snapchat o WhatsApp conteúdos 360 fotos e vídeos que tem muito alcance e esta é a minha estrutura de conteúdos portanto de acordo com o tipo de conteúdo vou escolher a plataforma certa e ajustar a plataforma no entanto depois vem mais dois tipos de objetivos que é visitas ao site ou tráfego ao site tenho notoriedade tenho interação eu quero que o meu público vá ao meu site porque porque sou blogger e ganhei dinheiro com publicidade porque sou um centro de formação e tenho lá os meus cursos à venda e mais informação porque sou uma escola cá está de volta muito bem muito bem muito obrigado está aqui o Vasco Diniz a perguntar que câmera isto é um smartphone Vasco Diniz é um smartphone que também faz chamadas e que tem uma câmera cá está está aqui Phil Costa muito bom ok é bom saber isso muito bom vamos deixar aqui pronto então vamos deixar aqui também a nossa transmissão talvez aqui talvez aqui para não ficar de costas vamos ver se não fica contra o brilho ok excelente por esta que vocês não estavam à espera por estarem direto ok vai ficar aqui de vez em quando podemos voltar aqui lá então o tráfego no site é importante este é normalmente um dos objetivos que nós temos é que é o tráfego no site é lá que acontece inscreve-se na newsletter vê os contactos vê novos produtos promoções a loja a loja online no site enfim tudo o resto e aí nesse caso eu posso usar vários social media para canalizar tráfego atenção que nem todos os social media permitem canalizar tráfego para o site e depois as conversões as conversões é uma conversão de um objetivo e as organizações geralmente têm objetivos no marketing digital que podem ser vendas imaginem por exemplo quando digo objetivos os principais imaginem por exemplo o negócio business to business o principal objetivo no digital não é gerar vendas mas gerar contactos qualificados ou leads depois é que vai decorrer a reunião ou o telefonema e vai haver pelo meio mais tradicional um contacto comercial e depois fechar o negócio eventualmente mais tarde ou por exemplo se for uma associação sem fins lucrativos o objetivo a conversão não é vendas mas será obter associados fazer passar a mensagem a causa etc é claro que numa empresa tipicamente o objetivo final é uma venda é um tipo de conversão não é o único acontece que em muitos casos para se chegar à venda definem-se outros objetivos preliminares antes desse como leads sei lá na área da formação é um objetivo muito típico eu quero leads que são pessoas interessadas em fazer um curso manifestar o interesse imaginem que eu tive 100 pessoas que manifestaram o interesse dessas 100 se calhar vão se inscrever efetivamente 20 mas essas 80 eu fico aí com os contactos e posso trabalhar para outras ações ou daqui por um ano ou dois ou elas podem recomendar então eu ter os contactos dá-me jeito para comunicar por e-mail por SMS por redes sociais o que for por isso é que é uma boa prática quando o objetivo é tráfego conversões ou se quisermos vendas o ponto central passa a ser a landing page ou a página de destino ou a página que vai receber o tráfego do site que deve estar muito bem otimizada que normalmente não está a vários níveis layout velocidade etc então há várias redes sociais que podem enviar tráfego se for orgânico temos o facebook o twitter pinterest google mais tumblr youtube linkedin e instagram sendo que no instagram há uma particularidade que para enviar tráfego para o site só se for publicidade ou agora nas histórias porque qualquer publicação no instagram o link não é clicável no link do site mas nas histórias agora já é ou se fizerem um anúncio particularidade no youtube também há algumas particularidades na descrição do vídeo pode-se colocar um link sendo que ele só fica clicável se colocarem http2.com se colocarem www.com não fica clicável é uma característica do youtube e podem também agora com os youtube cards ou cartões colocar uns era o que era antigamente as notas no youtube e agora são cards são uns cartõezinhos que aparecem dentro dos vídeos que ao clicar no vídeo vai tirar o vosso site também no caso do pinterest consiste em colocar o pin e depois colocar na origem ele pergunta a origem do pin colocar o vosso site quando clicar no pin vai ter o vosso site todos os outros já são formas normais via anúncios sociais portanto são algumas dos principais social media que permite fazer anúncios pagar e obter tráfego também é uma boa prática adicionalmente não como fonte de tráfego eu posso colocar aqui os links para reforçar a comunicação complementar não como tráfego direto no outro social media e depois a landing page que pode ser website ou blog pode ser a típica landing page a página com um formulário com imagem com um vídeo e com uma descrição ou pode ser uma loja online portanto são os quatro tipos quatro tipologias de página que é website blog landing page e loja online em que vai receber o tráfego e depois disso esse tráfego pode converter-me a venda ou noutro tipo de conversão posso recolher o email dessa pessoa e ter campanhas automatizadas em que envia através de tráfego para o site via newsletter por exemplo é muito importante é que essa página esteja otimizada para searching já na otimização ou seja para ativo de tráfego orgânico isto é algo que se faz a médio prazo adicionalmente fazer Google AdWords é uma boa prática fazer de forma eficiente aqui é que é o desafio portanto muito importante ia fazer uma pergunta se estivermos a fazer a típica landing page normalmente não tem menus se estiver a criar uma landing page vou mostrar aqui um exemplo de captura não normalmente nesse caso não tem não tem menus e porquê que não tem menus? para ser mais eficiente para cumprir o objetivo precisamente vou mostrar aqui um exemplo por exemplo nesta landing page eu estou a andar para o lado como a resolução está mais baixa por isso é que não está a aparecer tudo mas não tenho menus neste caso tenho um vídeo para eu ter uma imagem tenho um formulário e tenho um botão call to action que é para receber uma oferta neste caso uma proposta comercial e uma oferta e depois se fizer scroll tenho então mais informação tenho benefícios muito importante ter benefícios informação do produto testemunhos etc portanto é uma página o mais simples possível que tem algo atrativo ali pode ser uma imagem de vídeo benefícios o formulário sempre above the fold ou seja acima da linha de scroll a maioria das pessoas não faz scroll nos sites a prova disso é que se vocês forem ver uma métrica no Google Analytics a taxa de rejeição ou bounce rate alguém aqui acompanha essa métrica tem ideia? bounce rate taxa de rejeição qual é o valor de taxa de rejeição? tem ideia? de cabeça? 80% portanto o bounce rate pode andar aí dependendo do site mas sei lá entre 60% e 80% significa que entre 60% e 80% das pessoas não faz nada no vosso site entra e sai outra vez portanto se o formulário daquilo que eu quero que a pessoa toma a ação não estiver acima da linha então esse tráfego todo que é a maioria não vai fazer nada se estiver acima tenho probabilidades de algum ok deixa eu ver o que é que ele tem para me oferecer receber a oferta um vídeo um curso grátis um desconto um pdf o que for exatamente sempre importante de certeza que vocês têm sempre alguma coisa que possam dar se não derem a taxa de conversões vai ser muito mas muito inferior porque as pessoas são todas ocupadas nós somos todos perguiçosos por natureza que é tudo o que me obriga mais um clique decai a conversão não é? se for mais fácil ok carrega no botão mais fácil sim? sim aí aí eu vou tocar a o da página que eles conhecem ou seja as pessoas que eles acabam acharem que não as pessoas afinal que não querem mas querem voltadas à página e sobram ao longo e isso não acontece normal assim nós aditamos o ball spray é verdade mas isso só vai ter um isso só vai ter um problema certo certo sempre que nós colocamos mais links se estivermos a falar atenção de típica landing page que é formulário de conversão por exemplo vou mostrar um outro exemplo uma landing page porque há vários tipos de landing pages também o que é que podemos considerar uma landing page portanto genericamente uma landing page é página de destino quando eu clico no link vou ter uma página por exemplo se vocês clicam no anúncio da Amazon vão ter a landing page do anúncio que é o artigo na loja com os menus com o típico site neste caso por exemplo uma loja online se clicar no link seja no Google ou no anúncio vem ter a loja com a ficha de produto e que a pessoa pode comprar esta é a landing page e tem a estrutura típica de uma loja online portanto se é uma loja online a estrutura típica vai ter toda essa opção por outro lado se eu quero por exemplo promover uma ação de formação um evento uma ação de formação ou qualquer algo em específico um lançamento uma promoção etc eu quero pensar vou montar uma campanha vou fazer anúncios vou promover nas redes sociais na lista de email marketing então a estrutura deve ser a outra que eu mostrei que é sem menu de navegação formulário oferta simples é difícil resistir a esta simplicidade porque nós queremos sempre colocar mais alguma coisa o que é que vai acontecer pensamos mas eu posso colocar links ou menus e assim a pessoa pode ir depois ao meu site sim mas não está a converter o seu objetivo é leads então retirar todos os elementos distrativos ser super simples porque o objetivo é binário ou converte ou não converte então simplificar ao máximo aqui já há muitos elementos de distração tem menu etc para o bem e para o mal os elementos de distração podem também para o bem de repente vê um outro produto e compra outro produto o que acontece portanto por isso é que é importante o site ter a empresa ter o seu site ou a sua loja ou o seu portfólio o que fizer mais sentido paralelamente é uma boa prática uma empresa ter muitas landing pages nós temos largas dezenas que se não fossem centenas de landing pages para cada ação temos uma landing page usamos uma plataforma específica para landing pages há muitas formas de o fazer agora que tem um impacto gigante nas conversões as landing pages têm é normalmente um calcanhar da Kiltz portanto ainda não é muito frequente vermos a criação de landing pages específicas quem utiliza já há muito tempo é o setor automóvel embora no passado eram um bocadinho fracas agora são um bocadinho melhores que é porque é um negócio que ninguém compra um carro por impulso normalmente eu pelo menos não mas se calhar mas estou assim clicamos no anúncio e vamos ter uma landing page que tem um formulário para eu depois ser contactado e portanto é uma página super simples ou é suposto ser e é fundamental se o meu objetivo é conversões criar landing pages e isto ainda não vemos muito e isto pode ser a diferença entre ter 20 pessoas de conversão ou ter 200 pessoas de conversão faz uma diferença muito grande e não é qualquer alteração que nós façamos pode ter um impacto grande alterar a cor do botão alterar retirar elementos o texto simplificado tem impacto e aqui a grande vantagem é que nós podemos medir isso com facilidade e agora faço uma pergunta sim sim tenho um vídeo de ser de 2007 será o ano de 2007 sim e depois podemos conhecer alguma informação sobre algum um guino ou alguma forma de conseguirmos implementar nos 7 minutos gratuito posso sim posso sim sim por acaso não saio mais à frente tenho mesmo um link de informação sobre isso mas digo-lhe já portanto o vosso colega disse muito bem que o chatbots em 2017 será um ano forte disso e será mesmo 2016 foi o aquecimento eu acho que isto vai ser aqui uma micro-resolução na forma de comunicar não significa que agora vamos falar todos com bots e vamos deixar de falar com pessoas significa que há uma parte da comunicação que pode ser automatizada se for bem automatizada vamos ver coisas bem feitas e bem feitas mas isso é como tudo não é? tem a ver não com o meio mas a forma como é feito mas isso acontece em tudo os chatbots são interessantes neste momento ainda não está disponível para todos pelo Facebook o Facebook já tem na KPLM por exemplo operadora de viagens tem na CNN também tem na Ray-Ban já tem em muitas marcas lembrei-me destas três em que consiste que eu vou interagir com essa marca e através não só da programação que isso já se faz há muitos anos mas o próprio sistema ter a capacidade de aprender sozinho também com o processo e portanto 2017 será o ano dos chatbots até lá ainda não temos essa opção disponível eu acredito que vamos ter a curto prazo se calhar este semestre acredito eu e quando tivermos estejam atentos porque isso vai ser muito interessante utilizado de forma correta até lá chatfuel é uma das possibilidades que tem um plano grátis muito interessante chatfuel esse chatfuel permite-vos configurar um bot na vossa página de Facebook muito interessante mas entretanto também deixo-lhe depois já mais algumas instruções também quer um chat se quer no site ok então para isso também existem várias possibilidades uma delas é o GivoChat eu utilizo essas existem muitas Zopin existem muitas utilizo GivoChat porquê? porque essa ferramenta permite-me não só fazer atendimento em todos os sites e landing pages mas também no Facebook ele integra com o Facebook sempre que alguém faz uma pergunta na página de Facebook eu recebo na aplicação do chat e respondo tudo centralizado e por isso é que consigo uma taxa de resposta muito rápida no Facebook que convém que seja 90% das respostas em menos de 15 minutos para ficarem com beds verdes a dizer que são muito responsivos no Facebook e ter prioridade nas pesquisas então é um desafio grande 90% das respostas em menos de 15 minutos e dormir e alimentar-se corretamente e tudo não é? portanto e ter uma vida normal não é o meu caso mas espero que seja a vossa então com essa aplicação conseguem fazer isso eu tenho uma não sei como é que está neste momento até vou-me joia daqui um bocadinho mas a semana passada estava com uma taxa média de resposta em 2 minutos a 100% de respostas em 2 minutos porquê? porque quando estou no trabalho tenho a aplicação ligada eu e naturalmente outros colaboradores se não for eu alguém respondo então essa aplicação centraliza tudo e já agora a propósito disso há uma novidade que Givochat daqui a seguir tenho um slide com imagens para vocês verem melhor como é que isso funciona há uma função nova alguns vocês já devem ter no smartphone no computador que no messenger ou é na gestão de páginas ou no messenger do computador conseguem receber mensagens de Facebook mensagens do Instagram e respostas do Facebook tudo no inbox imagine um outlook que lá dentro cai tudo o que são respostas na página de Facebook que é bom porque exige uma resposta nossa é um inbox e mensagens do Instagram e Facebook está tudo unificado agora num sítio que eu recebi há uma semana no messenger browser na aplicação ainda não tenho mas já vi pessoas que têm portanto está a ser libertado agora uma pergunta os fãs não é a métrica mais importante no Facebook ou é? Facebook é o mais importante no Facebook ou não? o que é que vocês pensam? sim? não? diga os cliques os likes nas publicações e os fãs o número de fãs tem 10 mil seguidores 10 mil fãs é o mais importante ou não? mas é bom ter não é? não é o mais importante mas é bom ter não é? se eu tiver mil o Vasco coitadinho só tem mil um pouquinho mas se tiver 10 mil ah ok já é melhor não é o mais importante mas é um indicador que nós gostamos de ter um valor pelo menos um valor minimamente decente não é? portanto se eu vos disser que há uma forma rápida de aumentar o número de fãs é música para os vossos ouvidos correto? vocês pensam até quem fica ele começa a falar português não é? porque é interessante há muitas formas de aumentar os fãs poderíamos estar aqui a falar de muitas formas vamos sempre parar quase sempre a conteúdo de qualidade gerar conteúdo de qualidade é o melhor caminho não é o mais rápido mas é o melhor caminho excluindo a possibilidade de fazer publicidade que isso é uma questão de orçamento portanto não há nenhum segredo poderá haver algum na segmento de assunto que se vai fazer mas nada do outro mundo mas há uma forma muito interessante de aumentar os fãs até quando se faz campanhas de publicidade poder potencializar ainda mais e buscar mais fãs e quando se gera conteúdo por isso acaba buscado pedir para fazerem like naquele live para vos demonstrar isso mesmo então vou vos demonstrar isso isto uma nota isto só funciona este truque só funciona em páginas com menos de 100 mil fãs deve ser o caso da maioria de vocês se não for o vosso caso parabéns de qualquer modo mais de 100 mil fãs é um bom número para já está a funcionar este truque já funcionou no ano passado deixou de funcionar uns meses voltou de novo não sei até quando mas até lá aproveito espero que não deixe de funcionar hoje dávamos jeito de explicar-vos então eu vou aqui à página de facebook vou atualizar então ocorre que há muita gente que gosta das vossas publicações cá está temos aqui 27 27 ou 28 likes certamente destas pessoas todas que fizeram like algumas não são fãs da página mas porque foram agora eu pedi foram à página ou então porque alguém partilhou no seu perfil e a pessoa foi lá e fez like mas não é fã da página não é fã porque não se lembrou porque achava que era e não é ou porque lá está é tal preguiça digital porque tinha que ir à página ou então tinha que carregar no botão então tudo que seja mais um clique já sabem que ocorrem menos ações é o normal não é? vêm dois restaurantes estão de férias um é mais um é 100 metros um outro é 1 quilómetro onde é que vão? em princípio é de 100 metros não sei o que seja mal não é? então agora vou clicar aqui e agora veja o que acontece a Sandra Louro onde é que está a Sandra Louro? ok vou convidá-la a tornar-se fã da página neste momento recebeu um convite com um convite como página não como perfil esta é a única forma que nós podemos convidar como página para se tornar fãs Ricardo Afonso Bia Ribeiro Carla Catarina Karina Silvia Sandra parece que estou a fazer chamada não é? presente Diana Giselle Suzane temos aqui nomes muito interessantes Odete muito bem ok está convidei então o que é que acontece vocês podem ir às vossas publicações clicar nas reações e convidar como página vai receber um convite como página para se tornar fã da página o que é que vai acontecer uma boa parte não diria todos mas uma boa parte vai se tornar fã porquê? primeiro porque se lembra que se fez like na publicação primeiro porque já gosta dos conteúdos em princípio a não ser que a reação tenha sido aquele bonequinho com uma cara feia a dizer que não gosta não é? mas ainda assim se calhar vai se tornar fã e portanto há aqui uma grande afinidade e uma grande relevância em convidar e exatamente vai funcionar bem já agora isto funciona no mobile se forem à aplicação do mobile e carregar nas reações também deixa convidar pelo mobile que é muito prático também em vez de estarem a jogar ao Angry Birds podem ir convidar por exemplo deixem ver aqui uma outra publicação ok deixem ver este aqui isto é uma foto publicada há bocado ok este já já são todos fãs ok estão a ver mais outro mais outro aqui há sempre isto permite fazer ter um crescimento muito bom agora claro tem que publicar bons conteúdos para ter boas reações bons conteúdos já alguém tinha utilizado esta técnica? sim? alguns de vocês já conheciam? sim? interessante não é? e não estão a ver não estão a fazer nenhuma batota não estão a fazer nada de ilegal aproveitem eu acho que isto um dia vai deixar de funcionar outra vez tem uma outra vantagem quando fazem uma campanha de publicidade há muita gente que gosta da publicação mas que não se tornou fã da página correto? vocês já repararam isso a maioria a maioria das pessoas quando vocês promovem uma publicação no anúncio diz lá por exemplo gastaram imagina 10 euros teve um alcance de sei lá mil pessoas e houve duas pessoas que se tornaram fã da página a maioria não se torna fã da página por essa via mas teve por exemplo 20 gostos na publicação vão lá e vão convidar e não vão pagar nada por esses gostos não vão pagar nada foi uma reação portanto via publicidade também é uma excelente forma de conseguir aumentar os fãs uma outra novidade é que o facebook agora permite ter uma loja cá dentro dentro do facebook já alguém explorou esta possibilidade? portanto eu posso vender os produtos diretamente no facebook produtos ou serviços o que for informação qualquer serviço para isso vocês têm que ir à opção juri separadores adicionar novo separador e lá conseguem adicionar só tem que ser através do computador ou então podem ir às definições da página do lado esquerdo onde diz editar separadores depois fazem adicionar novo separador e vai aparecer vários e adicionam loja desde que estejam numa categoria elegível um negócio uma empresa algo do género se for uma causa não vai dar outra categoria que não faça sentido ter uma loja muito interessante porque passam depois conseguir identificar numa imagem num vídeo ou num link produtos dentro daquela publicação da mesma forma que vocês identificam pessoas passa a ser possível identificar produtos nas fotografias e a pessoa passa ao rato onde está o produto clica lá e consegue comprar o produto diretamente no facebook consegue-se vender ou é mais uma uma funcionária que está lá mas que não resulta aqui vai depender do produto se faz sentido vender no facebook consegue-se vender sim até porque a venda para já ocorre no site portanto ao clicar no produto aparece a ficha do produto depois aparece lá para comprar remete para o site depois no site acaba a compra para já mas isso vai haver a compra diretamente no facebook com um gateway de pagamento do facebook naturalmente que o facebook vai ficar com uma comissão como fica o paypal ou outro qualquer penso que o gateway vai ser o stripe com uma comissão mais baixa que o paypal um bocadinho mais baixa o que é bom portanto é uma opção interessante isto não significa que vamos deixar ter a nossa loja online não façam isso loja online no vosso site é a melhor estratégia está de vosso lado tudo que está no facebook não está de vosso lado está dado deles e portanto isso não é uma boa ideia que a informação esteja do lado de terceiros mas sim tenho a minha loja ok posso fazer uma seleção de produtos que faz mais sentido para o facebook ou coloco lá todos a mesma mas mantenho a minha loja ia fazer uma pergunta sim portanto convém que tenha uma loja online mas no limite certo neste momento não permite comprar no facebook mas vai permitir vai ser bom para pequenos negócios ou para um negócio que não tenha uma loja e que não queira por exemplo pode não fazer sentido e queira vender diretamente pelo facebook para alguns negócios vai ser excelente não tenho loja online não pretendo ter vendo no facebook há muitos pequenos negócios que surgem no facebook ou então podem criar uma loja no shopify o shopify é uma plataforma excelente para uma loja online é super fácil super profissional só não é super barata não se pode ter tudo não é mas é excelente é top tem um trial de 15 dias ou 30 dias depois tem uma mensalidade pode variar mas qualquer um de vocês consegue fazer lá uma loja fantástica quem quer criar uma loja e quer ter o custo zero ticktail é uma plataforma para isso quem quiser criar uma loja juntamente com o seu site o wordpress permite fazê-lo com a plataforma o e-commerce e é uma excelente opção já mais técnica tem que ser tem que contratar alguém que perceba o assunto como está a falar de shopify isso é tipo x sim a facilidade é idêntica sim mas mais mais pró portanto esta é uma possibilidade interessante e que vai ligar a um outro assunto que tinha a ver com o chatbot os tais bots vão conseguir fazer venda assistida automática e comprar tudo no facebook queria destacar aqui duas coisas da publicidade a publicidade no facebook tem vindo a evoluir muito uma das funções relativamente recente é os audience insights ou estatísticas do público se vocês entrarem na plataforma de publicidade do facebook facebook.com.com.br ads.manager se eu for aqui facebook.com.br ads.manager que é o melhor sítio que vocês podem ir promover diretamente na página não é necessariamente a opção mais eficiente porque tem menos possibilidades menos controle ir à plataforma de publicidade é sempre o melhor caminho porque tem mais possibilidades então cá em cima em gestor de anúncios tem várias ferramentas interessantes uma delas é aquela imagem que eu estava a mostrar um bocadinho ao clicar nesta opção cá em cima em gestor de anúncios cá está pronto mas ao clicar ali aparece lá audience insights ou estatísticas de públicos e vai dar a este painel este painel o que é vocês colocam as características do vosso público do lado esquerdo por exemplo imaginem entre os 25 e 45 que vivem em Portugal e que são administradores de páginas de facebook é possível colocar isso aqui ele sabe quem são os administradores ou que tem tem preferências ou tem interesse em marketing digital ele vai-me dar toda a caracterização demográfica detalhada desse público incluindo que páginas de facebook é que esse público é fã o seu comportamento onde é que eles residem a sua atividade agregado familiar a compra estão a ver esta compra aqui isto tem a ver com a loja online então qual é o comportamento de compra online desse público quando esta opção estiver massificada vamos saber ele pode não comprar mas em que produtos é que andou a clicar portanto se entrar em facebook.com barra ads barra manager canto superior esquerdo o gestor de anúncios aparece lá estatísticas de público vai abrir este painel é grátis podem usá-lo livremente e podem até extrapolar esta informação para outros meios digitais embora seja do facebook em que de acordo com as características do vosso público que vocês conhecem e sabem quais são as características base conseguem extrapolar muita informação do seu comportamento e dar ideias por exemplo até assuntos para newsletters ideias para vídeos para lives para publicações e até perceber que outras páginas é que eles estão que eles são fãs imaginem que por exemplo que eles são fãs de páginas ligadas ao golf por exemplo então eu depois posso fazer um segmento de publicidade para o golf porque eu sei que aquele público com aquelas características gosta de golf portanto ajuda-me a perceber melhor o seu comportamento no facebook e todo o seu estilo de vida público relacionado se for de alguns países nomeadamente dos Estados Unidos diz até quais são qual é o seu rendimento anual rendimento financeiro uma outra característica interessante são os facebook leads como podem ver nesta imagem animada isto é um novo tipo de anúncio que ao clicar no anúncio ele preenche automaticamente com o nome e com o e-mail isto é excelente não tem que preencher nem o nome nem o e-mail esta novidade surgiu mais ou menos há um ano funciona neste momento em mobile e em desktop inicialmente era só mobile o que ele permite é recolher mais leads contactos qualificados rapidamente é um novo tipo de publicidade não pagam nada por isso e permite então recolher mais contactos outras novidades em publicidade se formos àquele menu que mostrei há bocadinho em cima gestor de anúncios e navegarmos para o meio tem lá uma opção que tem a ver com que diz público personalizado público personalizado ou se quisermos chamar remarking ou retargeting em que temos várias possibilidades isto do remarking é aquela sensação que vocês têm quando vão por exemplo ao booking para reservar alguma coisa não reservam porque estão a ver depois passam a ver anúncios do booking relacionados com o vosso comportamento isso é remarking quem diz do booking diz da Amazon da Fnac enfim há muitas empresas a fazer isso se for bem feito serve-nos se for mal feito persegue-nos não é? ninguém gosta de sentir perseguidos mas se for bem feito resulta bem e o booking o que muitas vezes faz é não reservei aquele hotel dá-me uma proposta num hotel por exemplo vou um pouquinho mais abaixo para ver se eu compro portanto isso é o remarking como é que isto consiste basicamente? eu coloco um código aqui chama-se pixel no Google AdWords que já tem há muito anos o Facebook já tinha esta tecnologia é o código tem um código de colocar lá no site também e ao colocar esse código a pessoa quando vai ao site ele passa a saber que a pessoa visitou o site tanto o Facebook como o Google cada um deles coloca lá o código e depois passa a disputar anúncios no Facebook e na rede de display do Google sites com banners esses anúncios no entanto o Facebook tem aqui algumas novidades muito giras uma delas é a possibilidade de poder importar uma lista de e-mails imaginem a vossa base de dados de newsletter se importarem aqui esta lista ele faz um match não será 100% é normal faz um match daqueles e-mails que têm em conta no Facebook não é 100% porque há pessoas que têm o e-mail só para Facebook e redes sociais e que pode ser diferente da newsletter mas imaginem que é 80% e então a vossa lista de e-mail imaginem que são 10 mil 8 mil passam a ver no Facebook um anúncio específico que vocês criaram para o vosso público que já conhecem excelente não é? portanto conseguem direcionar anúncios que estão na vossa lista uma outra é o tráfego do site foi o exemplo que falamos que é coloco o código no site e depois a pessoa que vai ao site se fez ou não fez determinada ação de acordo com a ação despleta uma campanha uma outra opção muito interessante e muito simples é a interação no Facebook e esta é nova o que é que isto consiste? não tem que colocar códigos de lado nenhum não é preciso saber falar chinês nem nada só tem que configurar aqui para sempre que alguém tem um determinado comportamento na vossa página de Facebook faz desplutar uma campanha que vocês criaram comportamentos podem ser do género simplesmente foi à vossa página de Facebook que já é um sinal de muito interesse a maioria das pessoas não vai à vossa página vê no feed viu um determinado conteúdo da vossa página um vídeo ou uma publicação portanto é sinal de interesse interagiu com alguma 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 publicação eu posso definir uma janela de um ano as pessoas que no último ano os últimos 30 dias ou 60 dias foram à minha página ou foram ou se perdoou as fotos ou interagiram com vídeos ou com publicações vê uma campanha com uma proposta especial para eles no tal segmento daquelas daquelas táticas que imagino inicialmente da interação passar para a conversão esta é uma tática muito interessante e muito fácil portanto não tem que instalar códigos em nenhum truque é fácil só tem que ir lá e configurar é recente portanto ainda é muito desconhecida esta tática depois o tais chatbots que estava a falar a bocadinha temos aqui um exemplo Ray-Ban estão duas pessoas a conversar reparem que identifica o Ray-Ban e o Ray-Ban entra na conversa porque ele deu autorização ele diz que quer comprar uns óculos estilo Aviator deu um intervalo de preços começa a ver óculos o estatuto automático com chatbot começa a ver os óculos ok clica nestes vem 360 ele diz que gosta dos segundos me too portanto são duas pessoas a conversar liga a câmera realidade aumentada agora claro que ela tem que aprovar as mulheres é que mandam isso já se sabe não é preciso inteligência artificial ok ele diz que quer comprar morada e fez o pagamento estão a ver a integração entre chatbots loja online do facebook isto vai estar à venda na loja online e o gateway de pagamento que nos Estados Unidos já é possível enviar dinheiro pelo messenger aqui ainda não porque há um método de pagamento associado portanto o que o facebook está a fazer está a fechar o círculo é possível vai ser possível este ano fazermos quase tudo o que é preciso fazer online só com o facebook chatbots vai ser interessante vamos ter um call center de borla não é posso ser a minha loja online facebook leads recolha leads automaticamente a publicidade está a ficar cada vez mais sofisticada e tantas outras coisas que vão surgir é tentador não devemos remar contra meios que no qual como eu dispor mas não devo colocar os ovos todos os mesmos no sexto como é certo como há 4 ou 5 anos de repente estava tudo no facebook o site já tinha passado de moda depois o alcance no facebook começou a decair agora baixinho não é e voltamos tudo outra vez ao normal portanto diversificação é bom aproveitar o que está a acontecer e isso é fantástico mas diversificação o tal chat que estava a falar portanto é este o Givochat podem ter uma conta grátis tem um plano grátis muito interessante esta é a plataforma esta é a aplicação que gera tudo podem ter em 100 sites em 100 páginas de facebook e gerem só com uma aplicação no mobile ou no computador quando entram num sai no outro isto permite-vos muito rapidamente responder a mensagens nós temos um sistema de chat implementado nos sites e tem um impacto muito, muito, muito grande nas conversões e nas vendas muito grande porque as pessoas têm sempre perguntas se não conhecem gera mais empatia mais relação permite-nos conhecer as dúvidas que as pessoas têm permite pensar em novos produtos então eu vou ter uma formação em Viseu ou em Lisboa se houver muitas pessoas a perguntar se cá vale a pena pensar nesse novo produto se há muita gente a perguntar então o curso online quando é que começa? se calhar não está claro que pode começar a qualquer momento permite reajustar conteúdos isso acontece muito uma página uma landing page um website nunca é um projeto determinado este aqui é uma nova ferramenta do facebook que é o workplace existe um facebook para trabalhar sabiam desta? já viram falar? ah sim workplace do facebook ok excelente podem ir a este endereço workplace.fb.com coloca um email de trabalho e é um facebook de trabalho estão a ver a estrutura idêntica ao facebook qual é a vantagem disto? já agora vocês utilizam alguma ferramenta para trabalhar internamente quer trabalhar à distância ou não qual é o vosso método de trabalho? email grupos secretos no facebook como é que fazem? skype mas isso é para conversação usam alguma tipo uma internet ou algo parecido? gsweet ok gsweet boa ok slack alguém utiliza? slack s-l-a-c-k utiliza? ok o meu preferido neste momento o slack é grátis ou tem um plano grátis muito bom o slack é uma rede social de trabalho digamos assim muito muito interessante estou agora a testar este do facebook que é muito interessante também permite fazermos tudo o que fazemos no facebook mas de uma forma profissional separando as águas que convém porque se usamos o facebook também para trabalho eu também uso muito para trabalho porque não há muito como fugir mas para trabalhar com a minha equipa não uso o facebook uso o slack estamos a experimentar este é grátis durante 90 dias como? a bateria está fraca mas vai aguentar até ao fim se não aguentar vai ser sinal para mandar calar então o workplace é grátis durante 90 dias depois custa 3 dólares e mais 1 dólar por cada colaborador é muito barato muito interessante tem a aplicação mobile também por isso fica aqui o desafio para experimentarem como método de trabalho qual é a grande vantagem? não têm que formar ou preparar ninguém para trabalhar com o facebook as pessoas já conhecem é grande vantagem nova ferramenta como é que isto funciona? eu não sei tem que ir lá e clicar estamos familiarizados com a ferramenta é muito interessante aqui foi um vídeo gravado com um smartphone foi com este smartphone e com esta gimbal este vídeo isto é para vos dizer o poder do vídeo e o poder do conteúdo autêntico vídeo de edição sem edição nenhuma um vídeo de 5 minutos nem é esse que eu propriamente curto 220 partilhas 70 mil pessoas alcançadas 28 mil visualizações como devem imaginar eu andei a clicar nas reações para convidar para se tornar fãs da página foram muitas e a página aumentou o número de fãs consideravelmente não estava à espera desta reação naturalmente tenho mais conteúdos fotos 360 também também acontece muito em fotos 360 conteúdos fora de normal normalmente em vídeos fotos 360 isto para dizer o que apostar no vídeo tem um impacto muito grande não vai acontecer isto em todos naturalmente em alguns ninguém vai querer saber outros se calhar que vocês não estariam à espera vão ter muita interação a questão é ir publicando regularmente pelo menos uma vez por semana seria importante publicar vídeos que podem utilizar o Facebook Live pelo smartphone pela câmera de filmar ou pela webcam como nós vimos este aqui não com isto não é possível fazer em 360 mas não não é possível mas com este é possível com este equipamento portanto nós temos que ter sempre uma câmera para fazer fotos de 360 então chegou o nosso momento de 360 vamos fazer uma foto de 360 360 sim então eu vou colocar no selfie stick para conseguir dar um ângulo mais interessante vou vou utilizar o tablet vou utilizar o tablet para quê? para conseguir dispará-la remotamente e ficar num ângulo mais interessante podia utilizar diretamente então para isso o que é que eu vos pedia? para fazermos aqui uma foto interessante o melhor seria levantar-nos talvez vamos levantar se calhar boa ideia todos para o palco boa ideia boa ideia vamos todos para o palco exatamente boa ideia boa ideia e fazemos aqui um encerramento um encerramento 360 ok já está todos para aqui vamos fazer aqui uma elipse vai ter que ser se calhar é possível desligar a projeção não sei se é possível desligar boa luz ok excelente excelente ok ok já cá está estão a ver a câmera já aqui a captar em todas as direções já cá está juntem-se juntem-se todos para aqui por aqui também vamos fazer por aqui vai fazer uma elipse não dá para fazer um círculo aparecemos mais assim podemos ver o palco estava cheio nunca vi mais ninguém tiveram todos o palco ok eu posso ir para o meio eu vou precisar de ajuda de alguém pode ajudar-me pode segurar pode virar para si vai ser só carregar aqui neste botão exatamente todos prontos ok então podem ir para a câmera podem dizer adeus e pode carregar o garai já está pronto agora vamos ver como é que ficou é só isto não dói nada agora sim já agora por favor então ele vai passar para aqui a foto sem fios ora câmera está a transferir portanto está a transferir sem fios e daqui vai direto para o facebook aliás eu vou já projetar ali para vocês verem o resultado então já cá está a fotografia está a abrir ok está aqui a fotografia em todas as direções estão a ver consigo ver o teto consigo ver o chão e agora reparem-me outra coisa fantástica que é fácil assim parece tirada de um drone exatamente não está espetacular está espetacular é rico TTS agora era ter já alguém imprimir fotos e vender a 5 euros a cada um como fazem no turismo então agora vou publicar com a foto obrigado obrigado vou publicar já a foto assim conseguem todos ver com o resultado e terminamos a nossa exatamente ok quanto é que custou equipamento desse mais ou menos esta câmera 400 euros só câmera mesmo sim sim é obrigado nada nada então vou publicar aqui a foto já vos mostro a fotografia ah e uma outra coisa esta foto de 360 vocês vão conseguir mexer o smartphone para aí que eu vou publicar vocês vão experimentar para e ela roda com um giroscópio exatamente é algo muito emotivo é um conteúdo muito emotivo porque nós sentimos-nos quase lá ela também daria para fazer vídeo ou transmissão em direto ok esta é das mais compactas eu gosto muito desta câmera porque ela cabe no bolso ao contrário da Samsung ou outras que é uma esfera e tem uma excelente qualidade tem uma boa relação preço-qualidade qual é a? Ricoh Theta S atenção não comprem Ricoh Theta M Ricoh Theta S M não presta muito bem 400 euros não só a câmera a gimbal também é 400 euros eu compro uma loja que é toda 400 euros é 400 euros também sim creio que não há na FNAC mas se forem a Amazon Amazon aquela que comprei até na Holanda foi onde? foi num site na Holanda que eu costumo comprar na altura era o único que tinha mas não sei se na FNAC tem eu creio que ainda não tem a password daqui era eventos 2000 e quê? 17 ok eventos 2016 ok então vamos aqui à página ok agora vou à página e o curioso é que quando o conteúdo é 360 não conseguem ver mas tem um globo aqui e ao carregar aqui no globo concluído a foto já vai ficar 360 diretamente portanto não tem que ir um computador fazer edições complicadas isto era eu lembro-me de há 15 anos trabalhava numa empresa digital.com da área até ligada ao imobiliário isto já era possível fazer com uma câmera fazer muitas fotografias editava-se era caríssimo mas o desafio é que esta tecnologia não é nova o que é novo é ser muito fácil e estar nos social media e isso faz toda a diferença entre uma coisa que parece que não existia mas existia ora foto o vídeo em direto ah ok mas já terminou entretanto já terminou já ficou sem bateria é uma das coisas que se vinha resolvendo em 2017 bateria não é é um grande problema que ninguém resolveu bateria por acaso ontem estava-me a lembrar de grandes problemas que a humanidade não resolveu bateria estava-me a lembrar de mais alguns que era outro é os automóveis estão a resolver os elétricos quando são autónomos não acho que isso é um problema resolver energia não é é um outro problema andamos sempre com o problema de energia e deve haver mais alguns e a fome também um outro problema que ainda nem resolveu não é a maioria das pessoas passa fome no mundo não é ok eu quando não tenho que fazer ponho-me assim a pensar nessas coisas que não interessa nada ok penso que a foto já está não já já agora cliquem na foto agora cliquem na foto e mexam o vosso smartphone e vejam por causa do giroscópio se não rodar é porque ou não tem giroscópio portanto tem que comprar um telefone a sério ou então pode ser a versão do sistema operativo que seja antiga ou da aplicação do facebook que não esteja atualizada e agora vou publicar uma outra que vocês vão gostar muito também ok publicar já está e agora vou vos mostrar também aqui coloquei a tiny planet e a 360 ok portanto ele ainda me deixa falar mais um bocadinho e não acabou a bateria eu não tenho culpa enquanto tiver a bateria eu não me vou calar ok vamos fazer scroll cá está estão a ver o tiny planet oi portanto esta é uma foto normal que podem publicar no instagram ou qualquer outra rede social vista de cima está espetacular não está ela está com mais mais vida na projeção é que perde um bocadinho mas se vocês virem no smartphone está com muita vida e depois tem a outra 360 no computador também conseguem movimentar mas se for no smartphone é ainda mais interessante basta mover e com os óculos de realidade virtual se colocar ao telefone basta movimentarem-se com a cabeça como se estivessem lá seja foto vídeo ou direto já agora vídeo em direto 360 está em teste no facebook e no twitter no youtube já é possível desde o ano passado pronto termino assim a minha apresentação deixo-vos aqui também os meus contactos se alguém desejar trouxemos alguns livros temos aí um valor especial e autografado já sabem que autografado é mais caro o valor especial é para cima não é para baixo não estou a brincar estarei também ao vosso dispor alguma questão que quero colocar não sei se ainda temos tempo para alguma questão que quero colocar adicionalmente se alguém quiser colocar alguma questão sobre este tema pronto ou não perceberam nada ou foi muito ilissudativo acho que foi a segunda não é? ou com a foto 360 fechamos ficaram 360 não é? ficaram a andar à volta foi um prazer estar aqui convosco quero agradecer mais uma vez a Ama Marting que trabalham espetacularmente bem já tive essa oportunidade de dizer trabalham bem em tudo e é um prazer estar aqui convosco que é a primeira vez que participo num evento em Viseu o que é para mim também um grande prazer e vamos convivendo por aí então no final do evento ah exatamente vamos estar em Aveiro na quinta-feira vai ser o tema é redes sociais ou marketing digital marketing digital marketing digital 360 e na guarda é mais para frente 24 de julho na guarda portanto quem não tiver o que fazer quiser ir a Aveiro a guarda andar aí a passear pode ir passear o outro é martinho digital 360 muito bem muito obrigado então uma salvação para vocês muito obrigada por esta visão transversal que faço 360 graus e assim encerramos o nosso evento Ana empresarial Viseu marketing mas antes do encerramento vamos chamar o nosso senhor o Gui Silva que será contornado em nossas palavras de agradecimento para o público que fez as nossas ondas e os seus que estão de estar aqui na boiata de todos e a TV muito bem a primeira pergunta gostaram? sim acharam útil o dia de hoje com quatro ou seis cada um nas várias? sim? sim 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 muito bem vale a pena a Ama continuar a Ama Márcia continuar a dizer ou a trazer craques mais como o Vasco e como o João Paulo aqui a Viseu há mais e existe para ajudar trouxemos o Vasco trouxemos o João Paulo trouxemos o onde é que estás o Carlos o Carpeix e trouxemos mais o passado precisamente para ajudar os estudantes ajudámos o design a começar a haver a área de mercado muito mais abrangente esse é o nosso trabalho nós estamos a trabalhar assim nos outros distritos com qualidade com bastante esforço e isso não se deve só à Caiba menina que sou eu e é a Sida a Sila que são as pessoas que aparecem mais vezes não é toda uma equipa somos 13 cá a Alveira é um 5 estamos aqui a mais 2 e somos é uma equipa muito unida eu trabalho para vocês associados estudantes vereadores e vou chamar por isso eu vou chamar a minha equipa equipa venham aqui chamem a Isabel só de favor Carlos aqui estava eu estava em 360 estava em realidade aumentada não acaba você que gosta não que bom eu quero que a Sila um bocado de fato falar porque já não falar cada um vai se identificar e dizer quem faz começo do lado do Marco boa tarde a todos o meu nome é Marco e faço parte da equipa de comunicação da Anacisariado boa tarde meu nome é Ricardo Braga e eu também com o Marco que eu faço parte da equipa de comunicação da Anacisariado olá meu nome é Carlos Alberto Lopes faço parte da Anacisariado e eu e eu estou do processo de comunicação também em Vigente está ligado olá eu sou a Tua Ferreira só me já me identifiquei e como referi no início do evento estou representando também do da Anacisariado aqui na Distrito Civil e fazemos aqui esta proximidade junto do ensino superior dos alunos da igreja do empreendedor dos empresários estamos aqui para muito abraçar e aí Obrigado.